Sempre que se fala de eleição, a gente abre um canal extremamente polarizado e o que eu espero é que a polarização aumente ainda mais. A tendência natural do nome mais forte da esquerda e o nome forte da direita é que eles migrem cada vez mais para pautas de centro porque o cara da esquerda já é Lula, ele não vota no Bolsonaro. O cara da direita já é Bolsonaro, ele não vota no Lula. Muita rejeição entre os dois. Então como é que eles fazem pra atrair mais público? É ficando mais de centro. Então no final, eu acho que a gente vai estar reduzido às duas opções. Pensando no cenário de investimento, a gente teve oito anos de governo Lula, a gente teve quatro anos já de governo Bolsonaro. Então existe risco? Sempre existe, mas acho que são riscos mapeados que ajudam o investidor que está atento a poder alocar melhor o seu portfólio. E se você não quer depender de Brasil também, e é sempre bom que você não tenha tudo aqui no Brasil, lembre-se sempre de ter parte do seu dinheiro fora do país. Ter uma parte do seu portfólio diretamente fora do Brasil e parte do seu dinheiro em cripto já seria uma proteção adequada independentemente de quem vai ganhar e do que vai fazer. Agora, pra parte do Brasil tem que ficar atento. A gente não sabe quem vai ganhar, mas os dois dão amostras daquilo que eles querem fazer.